Tudo bem? Beleza? Qual teu nome? Seu nome? Carolina Qual o personagem? Passa de Sword Art Online E o seu? Querido de Sword Art Online também Fala um pouquinho dos personagens do anime pra mim Nós, os nossos personagens são um casal Na história do anime se passa no jogo e porventura nós dois acabamos entrando E o único que a gente sair é ou morrendo ou zerando o jogo E você morre na vida real também Se você morrer no jogo, você acaba morrendo na vida real também Nós dois formamos uma dupla no começo pra tentar sair nesse jogo No começo não, no meio No começo, no meio Bom, é bem legal, eu recomendo Montagem da roupa, acessórios, como é que vocês montaram? Ah, isso aqui é uma bota de pedreiro estilizada É, então é uma sapata aqui encaixada com uma capinha que é o mesmo que eu fiz A espada é feita de papel Com valido de sorvente Maramba, olha aí, criativo É Ah, e o próximo mais misturando Sim, a blusa e a saia e a minha filha foi a minha filha Tudo o resto foi essa parte aqui a meia foi a minha filha que fez Legal A armadura aqui é de ATA É, de ATA E o cinto é de Corinto Bacana Vocês já fizeram outros cosplays? Fala, alguns Ahm... RATI NECO 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 É, pra fazer uma foto E você? São Pedro Bacana, deixa eu fazer uma foto de você